Música As mudanças são sérias e por isso a participação foi grande na audiência pública promovida pela Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAC. A deputada estadual Adriana Corse, que também é delegada e já acompanhou muitos casos de exploração do trabalhador, inclusive de mulheres e crianças, mostrou preocupação com o que pode acontecer com a legislação. Essa modificação que está em curso no Congresso, ela pode, de certa forma, legitimar o trabalho escravo retirando direitos e critérios que são definidores do que é crime ou o que não é, passando a permitir situações que hoje são encaradas como trabalho escravo e que passarão a ser legais e que com certeza significam restrições aos direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Durante a audiência, foi esclarecido que os dois projetos de lei, tanto da Câmara quanto do Senado, têm o propósito de alterar a tipificação de trabalho em condições análogas à de escravo, excluindo os casos de trabalho degradante e a jornada exaustiva. Esse alerta foi dado pela auditora do trabalho, Jaqueline Carrijo, que considera os dois projetos de lei um retrocesso, principalmente pelo histórico que o país tem em relação às condições de trabalho. O Brasil é referência mundial no combate ao trabalho escravo. Desde 1995, são 50 mil trabalhadores resgatados dessa condição. O Brasil é um dos campeões de acidentes do trabalho, mais de 700 mil por ano, uma média. Então, nós temos índices alarmantes de acidentes do trabalho, de doenças ocupacionais, terceirização que provoca, é precarizante, que provoca esses altos índices de acidentes. Então, nós temos, infelizmente, dados muito ruins, tanto de trabalho escravo, trabalho infantil e acidente de trabalho, o que torna essa audiência ainda mais importante para a classe trabalhadora. Para se ter uma ideia, em 2015, o governo inspecionou 257 estabelecimentos em 143 operações de fiscalização para erradicar o trabalho escravo. Somente nessas operações, conseguiu identificar 1.010 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Os dados ilustram a preocupação dos parlamentares que tentam esclarecer os problemas que podem acontecer caso os projetos sejam aprovados. O senador Paulo Paim estava presente e falou sobre a situação. O juiz do trabalho e presidente da Amatra, Luciano Crispim, representou o TRT18 na audiência e também falou sobre as possíveis mudanças. Estou falando em nome da Amatra e da Anamata em relação aos direitos sociais, as reformas, a reforma trabalhista que está sendo engendada no país, no sentido de diminuir o direito do trabalhador, retirar direitos. Então, toda essa é uma preocupação que a gente tenta e busca alertar a sociedade do que está acontecendo. A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo planeja realizar audiências em 15 estados com apoio da sociedade civil e das entidades públicas envolvidas. A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo planeja realizar audiências em 15 estados com apoio da sociedade civil e das entidades públicas.